Bebe, eu te faço um convite pra vir aqui pro meu mundo Pra nós usar umas pius pra ficar longe de tudo Aqui amanhã tem show E eu sei que cê quer vir junto Bebe, já já tô em casa pra nós assistir no YouTube Bebe, eu te faço um convite Meu parceiro, Neo Meu camarada, Hilo, papai Uuuuh Amigo Calma Vai dar merda ou não vai dar merda? Vai dar merda, vai ser ideologia pra caramba Meu Deus do céu, velho Agora deixa o pé, hein, velho Agora deixa o pé O que é isso? Tá aqui mijando, velho Tá mijando, parceiro Quem tá mijando, velho Sou eu Ô mano, mano Tá brincando no banheiro, velho O que é a fita que você tá Tá ligado, né, parceiro É isso Batalha em casa é quarentena Bora Muito bom E aí, Neo Tá no banheiro também, pô? Tô não Tô no quarto E aí, rapaziada Rio de Janeiro Verso São Paulo Rai Lô Primeiramente Neo da Container T Mano, o babulo vai ser foda Tá ligado E aí, rapaziada Tão preparado? Tão suave, hein Como que tá, Rai Lô? Tá ouvindo aí minha voz, mano? Tô, tô tranquilo Bora que bora Vai querer o quê? Cara ou coroa? É, coroa, sei lá Fechou? Peraí Saiu Coroa Escolha aí quem começa Escolha quem começa, pai Bate e volta É, eu escolho quem começa? Isso Bate e volta É, ele começa, o Neo Fechou Vai, Neo Que boa, que boa Vamos pra cima, família Segunda batalha da noite Rai Lô Versus Neo Neo Tá boa, bate aí Tá trabalhando Tudo no seu nome, parceirinho Solta a noite DJ Use a hashtag BDA online, rapaziada Aí, quando quiser Pode começar Pode ir, pai Tudo no seu nome, moleque Tô, dele jeito VXD tá na casa Bataca É, 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 é É, bate e volta, hein, Rai Lô Ó Atletas do ano Eu vou te mostrar, mano Por que você não sorrir Eu tô no pique Scarface Rai Lô Então hoje não vai ter Retro to my little Sinto muito te dizer Mas hoje nessa batalha Vai perder Ele vai morrer Ah, ah Ele não vai conseguir me atacar E muito Defender Ah, o bagulho é louco Olha só, Neo Infelizmente, cê só me desanima Olha só essa conexão Aqui da internet Tá muito pior Isso acima Bagulho é foda Mas olha só, meu mano O bagulho assim travou Mas você quem te viu Você é o Neo Não sei se é o Neo Mas da rima você veio Só mandou Não, nada a ver, mano O que você falou Só que coisa ótima Já que a sua internet Tá ruim Cê tá na corda bamba Feita dif pra ótica Ó Deixa eu te falar Mano, na moral Cê não tem dote Hoje o Neo MC Tá te passando trote Internet que promete Mas tem abaixo o pacote Claro que isso A rima é trote Mas olha só Que o Ilo Já chegou Aí tio apaga O bagulho é foda Eu ando na fibra ótica Enquanto você se afoga Na banda larga O bagulho é foda Ha Olha só, meu mano Você é esquisito E você veio lá do Rio Já falei que é fake news O bagulho é louco E olha só Sua mente Na sua cabeça Explodiu Nada a ver, meu mano Só que na batalha Se quiser eu te decolo É que você falou Que eu vou precisar de banda Você que no camarim Tá se acabando Na carreira solo Não? Embaixo do seu nariz Tá branco Nessa batalha Eu te empanto Eu tô tomando Boa cena de assalto E fazendo MC3 E tudo tá manco Puta que pariu Olha só, meu mano Agora acabou Toda sua esperança Tá falando da minha vida Eu não sabia Que existia Zé Polvinho à distância Seu filha da puta Agora você se irritou Bagulho é muito foda Olha só que você encaou Agora provocou Vai se fuder Que vai apanhar na internet Que é agressividade Que chegou com o Ilo É, tá cheio de cara Que bate na internet É um moleque Pra mim você é um pivete Mas quero ver Se você tem essa marma Todo dia um amigo De sete a sete Quando a gente se encontrar Pode passar Pode chegar até E me cobrar É que você falou De banda larga A chapa é quente Me fala Quem é que defende Do primeiro amém Ah, olha só Parceiro Vai se fuder Você peidou pro Johnny Lá na zona de Barueri Que é dos boys É do tempo Tá nas LGSP Parceiro O bagulho é foda Você acha Que eu vou Mesmo menosprezar Ha Meu Deus Olha que coisa Que eu consigo fazer É rir Ha, ha, ha Ele quer rir Só que ainda não sentiu Acabou Acabou Bora pra votação Apre votação aí E aí rapaziada Vocês estão suave Espero que vocês Todos estejam bem Semana aí na Twitch De programação Pesada Ao vivo Amanhã tem Talk Play Com Alva Flex Fala aí Alvinha E aí A gente vai anunciar O convidado não Pode anunciar Já falei hoje Já falaram aqui na live Aí rapaziada Amanhã vai ter Talk Play Com um game aleatório Tá ligado Quem quiser saber Amanhã o bagulho vai ser doido Vai ser entrevista Tá ligado Jogo com vocês aí Então chega geral amanhã Oito horas aqui na Twitch Não percam E quarta-feira Pesadão com o tio Bob E aquele quarto round Fala tudo É nóis É nóis Depois a gente fala do quarto round Um a zero Raio Certo Terminou Começa Vai que vai Mostra Eu volto Pera Sem delongas Mas olha só meu mano Que o Raio É rima Mostra Não preciso pensar Sou diferente dos outros Mas olha só meu mano Agora seu círculo pegou fogo Na moral Entende Qual é a sua diferença Pra um corpo inconsciente Mano Acho que você tá panguando Se você não pensa antes de agir Então você tá vegetando Você quer falar mano De corpo consciente Cala a boca Abri o YouTube E escuta primeiramente Tom Quero ver o que você vai falar Começou a batalhar ontem Já quer Quer vir peitar? Claro que eu vou te peitar Até porque a rua me ensinou A não abaixar a cabeça Antigamente eu ouvia primeiramente Mas vê que as ideias não é quente Então eles dizem se esqueça Mas o Raio Pode beber Mas não sai do foco Se você não bailar Abaixa a cabeça Eu corto Então demorou Corta a cabeça E agora eu marco na sua pele Raio Pra que você não se esqueça Você quer marcar na minha pele Só que você não entende Que esse é rap improvisado Na verdade Mano Sei que tem que ter o corpo marcado Porque todo mundo tá ligado Que o Raio É muito gado Mas nem é papo de força tático Não quero tatuar na sua pele Cai no rum Apodrece rápido Então demorou Olha só Prefiro até um muro Porque é grafite cultura Não é rua no escuro Aí meu mano Eu não sou amigo de cobra Você falou de rum Porque ruim Dá de algo Que você tem de sobra Aí meu mano Sabe que é uma coisa melódica Não adianta Se eu estentar Sua bebida Arruma luz aqui mano Cala a boca Então olha só Não fode Parceiro Você veio Mas foi sem sorte Mas olha só Bater você vai ser meu esporte Se me arrima Eu vim em dobro Então vai Vem dar um esporte Você veio dar um esporte Mas é um zamané Eu vim com um pouco de sorte Mas eu vim com muita fé A sorte não é necessária Quando você trabalha Essa é a diferença Por isso que você só se atrapalha Mas esse que é o incêndio Pausou Pausou Parou 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 Ah moleque Bora que bora Pra votação familiar Vamos que vamos Pegar mais um gelinho aqui né Daquele jeito 40 e 30 Tipo aquelas lives De sertão mesmo lá É álcool pra caralho Podia estar tomando um moral né mano Tá certo Também é bom as vezes E aí família Quarta-feira Eu vou estar trocando uma ideia Com o campeão da BDA Ao vivo aqui Tá jóia E também vamos estar reagindo aos lançamentos musicais mano Música que não tá faltando na cena E vários lançamentos brabo E também vamos reagir às batalhas épicas da BDA Mão Muito louco aí Alguns MCs Vamos ligar aí pra alguém pra passar um trote E é isso tio Vamos pra cima Tá saindo aí na sua voz Vocês estão assistindo a live Eu tô Desculpa aí Tá aparecendo Quando você ligar pro programa da Eliana Fica se ouvindo Eu tô na cozinha E o moleque tá na sala Fechou Fechou live Fechou votação É isso aí mano High low Próxima fase Certo Parabéns Nel Obrigadão irmão É nóis Batele do Coliseu Quando volta na atividade Eu vou falar treino Tá rola Música 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 Música